Terminando a nossa analogia, passando a régua na nossa analogia, eu falei para você que naquele relacionamento abusivo, o marido da nossa analogia diria para a esposa, não, mas você precisa de mim, porque se você sair, se você se divorciar de mim, ninguém vai te dar emprego, ninguém vai te querer porque você está toda acabada, ninguém vai te querer não, vai acabar o teu dia sozinho, você vai passar necessidade, você precisa de mim, na igreja funciona da seguinte forma, o abusador que é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, eles não gostam que chamem de mormon não, essa aí mesmo, essa igreja que você frequenta, eles falam para você o seguinte, se você sair da igreja, você vai estar abrindo mão das bênçãos da exaltação, se você sair da igreja, você não vai conseguir mais controlar teus pensamentos, você vai cair na promiscuidade, talvez você não, mas teus filhos, irmão, como é que você vai criar teus filhos nesse mundo cheio de drogas e fornicação e tudo mais, sem igreja, eles vão cair sem igreja, eles vão cair no mundo, você vai passar dificuldades financeiras porque você não vai estar mais pagando o teu dízimo, o Senhor vai, pum, retirar todas as bênçãos de você, em suma, você estará entregue às bofetadas de Satanás, olha o tripé de novo, culpa, vergonha, medo, você tem medo de passar por tudo isso, como aquela mulher da nossa história, da nossa analogia, é melhor não me divorciar, né, vou passar necessidade, ela acredita no que o marido fala, né, e você acredita no que eles te ameaçam, eles precisam que você acredite nisso e você acredita, porque o dia que eles falarem para você que na verdade quando você sair a tua vida vai só seguir, você vai sair, porque a hora que o medo sai de cena, você cria asas e voa, o que te impede de voar é o medo, você nem conhece o teu potencial, você acredita que sem o livro de Mormon você vai ter só maus pensamentos, né, se você não tomar o sacramento todo domingo, ai eu vou ter o espírito, né, comigo então, eu estou falando para você da minha experiência, minha vida melhorou 100% desde que eu saí da igreja, graças a Deus, eu não pago meu dízimo, eu, a vida segue, tá, então eles te fazem todas aquelas ameaças, e sabe por que que você acredita nelas, que a tua vida vai desandar, talvez teu casamento, ih, teu marido, ih, teu marido vai começar na pornografia, ih, vai te trair, a tua mulher e a tua esposa bonitona, daquele jeito, ih, amigo, vai, ó, te botar um par de chifres rapidinho se você sair da igreja, né, claro, porque ela vai perder o medo, então eles falam isso para você, não necessariamente isso vai acontecer e o fato de estarem os dois indo para a igreja todo domingo também não significa que essas coisas não aconteçam, por debaixo dos panos. Sabe por que que você acredita em tudo isso? Porque você adora um Deus de amor condicional na igreja mormon, tá? Ai, o que que a Maria tá falando, né? Nada a ver. Doutrina e convênios 8210 Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis não tendes promessa alguma. E quando de Deus obtemos uma bênção, é pela obediência aquela lei na qual a bênção se baseia. Também doutrina e convênios. Você não se dá conta que você está num relacionamento abusivo, você não se dá conta que você está adorando um Deus de amor condicional, um Deus que vende as bênçãos dele para você. Se você quiser ter saúde, você tem que guardar a palavra de sabedoria. Se você quiser manter a sua família no caminho certo, você tem que fazer o ano familiar todos os dias, toda semana. Você tem que ler as escrituras todos os dias, você tem que fazer oração familiar com as crianças e com a esposa todo dia, para poder Satanás não chegar e destruir você. Fica dentro da bolha aqui que você vai estar protegido. Não está protegido não. E quando você sai da bolha, você descobre que não é nada disso, né? Presta atenção numa coisa interessante. Você que já saiu da igreja, tá? Você vai ser criticado ou já está sendo criticada por pessoas que estão lá dentro. Muitas delas apontam o dedo para você porque não tem a coragem que você teve de enfrentar o teu medo e sair mesmo com medo, tá? E na verdade, quando você chegou lá fora, você descobriu que não era nada daquilo que eles te falavam. Exatamente como aquela mulher que se divorciou e falou, ai meu Deus, os homens me elogiam. E ela se sente bonita e a autoestima dela está lá em cima e ela se sente inteligente. Ela é bem sucedida no trabalho, na escola e tudo mais. Aquela vizinha que talvez também esteja num relacionamento abusivo, mas o medo dela é mais forte do que o desejo pela liberdade. Ela vai apontar o dedo e falar, ela é louca, né? E vai ficar te olhando e pensando, quando é que vai dar alguma coisa errada para eu poder... Fala, tá vendo? Eu sabia, por isso que eu não saio do meu casamento, né? Mais uma característica de quem está em um relacionamento abusivo, tá? As pessoas que estão ali dentro, elas têm essa coisa mórbida. Esperando o tempo que alguma coisa vai dar errada na tua vida. Fala, tá vendo? Foi porque saiu da igreja, né? Quebrou os convênios do templo, agora tá aí, pronto. Por isso que eu não saio, ainda bem, né? Porque a tua desgraça morbidamente valida a crença dela e dá a força que ela precisa para continuar naquele relacionamento abusivo. Uma amiga minha me contou outro dia que aconteceu com ela o seguinte, tá? Falando desse Deus de amor condicional. Ela serviu por muitos anos na igreja, tá? Criou os filhos lá e tudo mais. Só que um belo dia ela descobriu que ela estava vivendo uma grande farsa. Como nós já conversamos tantas vezes a respeito aqui. Ela descobriu toda a farsa, né? Que Joseph era tudo, menos um profeta de Deus, porque ele era um pedófilo, um adúltero. Ele era desonesto nos negócios, enfim. Ela descobriu que a igreja é uma grande farsa, tá? Aí ela decidiu sair. E ela resolveu resignar a condição dela de membro da igreja. Ou seja, ela decidiu excomungar a igreja da vida dela. Porque quando ela descobriu que eles estavam mentindo para ela e que ela estava sendo usada, abusada e enganada por eles, ela excomungou a igreja. Porque para ela isso era uma questão de integridade moral. Adivinha o que aconteceu? O bispo foi lá visitá-la. Dessa vez ele não chamou mais ela de irmã, não. Porque agora não é mais irmã. Chamou ela pelo nome e falou assim, olha fulana, você sabe que agora você está abrindo mão das bênçãos da exaltação, né? Você sabe que todas as ordenanças realizadas no templo, elas estão automaticamente canceladas. Você não vai ficar com a tua família na outra vida? Que jogo baixo, né? Uau! Que jogo baixo. Ele fez questão de ir pessoalmente fazer terrorismo espiritual com ela face a face. Última cartada, medo. Talvez ela volte para a igreja, ele pode ter pensado, né? Claro, que com boa fé, porque ele acredita em tudo aquilo também, tá? Não estou julgando o bispo. Ele está fazendo o papel dele. Ele é ensinado a fazer dessa forma e ele foi fazer, tá? Então, o deus mormon, ele é assim, né? Não importa tudo o que ela fez a vida inteira. Todo o dinheiro que ela pagou de dízimo, oferta de jejum. Ela alimentou os missionários muitas vezes, ela gastou dinheiro do próprio bolso para comprar material didático para dar uma boa aula, é ou não é? Ela gastou combustível para frequentar a igreja, para buscar irmãos, para fazer visita. Ela trabalhou de graça para a igreja por anos a fio. Nada disso importa para o deus mormon. A partir do momento que ela para de fazer tudo aquilo, ele, pum, retira as bênçãos e fala, então agora você está jogada às bofetadas de Satanás. Deus te vira. Esse é o deus mormon. É como você fazer um financiamento de um carro. Você vai lá e compra teu carro, você faz o financiamento, né? Para pagar em cinco anos, digamos, né? Aí você paga um ano, paga dois, paga três anos, né? Suado ali, né? Ai, que difícil pagar essa prestação do meu carro, né? Por alguma razão, você agora não consegue mais pagar as prestações. Querido, o banco vem e tira o carro de você. Não importa que você tenha pago por três anos. Perdeu o carro, amigo. Se você vai ter que ir trabalhar a pé, na chuva, tem cinco filhos lá, né? Vai ter que sair de pé, tudo de ônibus. Não importa. O mercado corporativo não se importa com a tua vida. Ele tira o carro de você, né? O deus mormon é igual. Enquanto você estiver fazendo tudo certinho, cumprindo a tua parte no contrato. Está aqui as bênçãos. Talvez as bênçãos estejam vindo. Porque elas não vêm sempre, não. E se elas não vierem, é claro que a culpa é tua. Está faltando alguma coisa aí, né? Precisa trabalhar mais duro. Ter mais fé. Fazer mais cem, cento e dez, cento e vinte. A partir do momento que você, pum, excomunga a igreja, o deus mormon fala, então, acabou. Agora você não tem mais promessa nenhuma. Sabe por quê? Porque essas são as regras do mundo corporativo, queridos. A igreja não é uma igreja, é uma corporação. O deus mormon não é um deus. Ele é uma figura criada por eles para te intimidar. É uma figura que eles criaram para tirar de você o teu bem, os teus bens, teu tempo, teus talentos e a tua energia. Tudo de graça. E você tem que dar, hein? Vai dando lá. E não vem explicar, não. E não vem parar. E não, não, peraí. Não vai parar de pagar o dízimo simplesmente sem explicar para o bispo por que parou de pagar o dízimo. Porque vai ter o acerto anual do dízimo no final do ano. Você não tem que fazer a declaração do teu imposto de renda todo ano? Claro. É ou não é? Você tem que falar para o governo quanto é que você está fazendo, quanto é que você deve para o governo. Ou não é? A corporação mormon é igual. Acerto anual do dízimo. Vamos ver, irmão, não pagou nesse mês aqui. O que aconteceu, né? Dependendo do bispo, ele vai te cobrar e você vai ter que pagar para poder manter a tua recomendação. Se ele for uma pessoa com o coração mais mole, talvez ele diga, tudo bem, vamos tentar fazer melhor daqui para frente. Mas ele nunca vai falar para você assim. Irmão, não precisa pagar o dízimo não, porque você tem sete filhos, né? Ou tem três filhos. Você não ganha o suficiente, não precisa pagar o dízimo não. E mesmo assim você vai ter a tua recomendação para entrar no templo. Se você conhece um bispo assim, eu gostaria muito de conhecê-lo, porque ele está de parabéns. Ele é uma pessoa que tem uma consciência crítica, um senso crítico apurado e provavelmente ele está trabalhando na instituição errada. Porque as regras da igreja mormon não são assim. Você compra as bênçãos ou você perde. Parou de pagar o carro? Banco tira. Resignou a tua condição de membro da igreja? Se comungou a igreja da tua vida? Perdeu as bênçãos. Culpa, vergonha e medo, tá? Tripé. Culpa, vergonha e medo. Enquanto eles conseguirem usar na tua vida esses três elementos, você está na mão deles. vive a tua vida eu sempre falo isso pra você seja você mesmo clama a tua identidade de volta é tão bom a gente fazer o bem porque a gente quer e não porque a gente quer e não porque a gente tá de olho numa recompensa ou porque a gente tá com medo de perder benção, se eu não pagar minha prestação, eles vão tirar meu carro na igreja mormão é assim se você, ai eu tenho que fazer isso que se não, vou perder aquela benção lá e tira e pede mesmo, porque vai lá Deus tira de você, ai é tão tropeção que você der na rua, vai achar que tropeçou porque não foi na igreja domingo passado ai se tivesse ido pra igreja, não tinha acontecido isso tropecei, quebrei meu pé agora, pois é foi castigo se você adora um Deus de amor condicional como eu adorei por tantos anos da minha vida eu lamento muito por você sinceramente genuinamente eu lamento muito por eu mesma ter adorado um Deus de amor condicional por eu ter me sujeitado aos abusos aos quais eu me sujeitei e não ter me permitido me conhecer conhecer meu potencial por ter permitido que esmagassem minha autoestima e me aprisionassem dentro do meu próprio cérebro essa é a pior prisão que existe porque uma prisão física você vê as grades e você consegue lidar com aquilo de uma forma realista aquela prisão que eles criam dentro do teu cérebro ela é imperceptível muitas vezes e só a dor te traz a um ponto em que você consegue reconhecer que você está assim dentro de uma prisão e eu vou te falar por experiência própria dá muito medo de sair dela mas depois que você sai é como uma águia vivendo dentro de uma gaiola isso não é o lugar dela quando você consegue romper aquela prisão mental você consegue voar alturas é como se você subisse na montanha e respirasse ar puro e falasse eu estou bem aqui eu estou segura e você descobre o teu potencial e você descobre que existe que você tem a chance de viver com amor sendo uma pessoa boa sem imposição sem a culpa, a vergonha e o medo pra te segurarem num caminho que pode te levar à insanidade facilmente tá bom? só pensa pesquisa vive a tua vida do teu jeitinho tá? obrigada por me escutar meus queridos falamos na próxima tchau, tchau